olá galerinha tudo beleza bem-vindos a mais uma aula do amador da arte aula de hoje como fazer árvore em miniaturas feitas com galhos de verdade bom antes de dar continuidade já deixa o seu like se inscreva no nosso canal e ative o Sininho para receber novidades de novos vídeos participe também da página e do grupo amador da arte no Facebook com esse gesto estará nos ajudando e nos motivando para postar mais vídeos para vocês beleza bom deixa de tanto blá 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 e vamos ao que interessa para quem não assistiu o vídeo anterior foi abordado como fazer esses farelos feitos com galhos de árvore processado e tingidos para servir como ramos e nesse vídeo também usarei galhos para fazer a estrutura das árvores sem ter quase nada de trabalho é só escolher o tamanho de acordo com o seu projeto e tirar todas as folhas essa primeira farei com a sua copa um um pouco mais cheia para isso vou preencher com a cola quente e em seguida passar cola de silicone ou a cola branca daí é só acompanhar e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti